Eu fiz uma promessa, viu? O próximo carnaval eu vou solteiro Cansei de levar marmita no churrasco, viu? Fui aí, assim, bora! Todos vão para o bando e o avivam Ou que passem mal, mas pra mim chega disso Pensando bem, daqui a pouco tá chegando o carnaval Quero compromisso Até que chegou em boa hora a despedida Dessa vez eu vou pro churrasco sem levar marmita Ui, 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 ai, ai Vai ser um prazer te ver por lá Eu sei que vai chorar Quando me ver outra vez Ui, 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 ai, ai Vai ser um prazer te ver por lá Eu sei que vai chorar Quando me ver pode apostar Não importa a música que tocar Eu vou beber, eu vou festar Chegou a minha vez De comemorar você forró Sertanejo, tal do Tibirabirão Se ela se arrepender Se ela se arrepender, eu vou mandar Vai ser um prazer te ver por lá Eu sei que vai chorar Quando me ver outra vez Ui, 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 ai, ai Vai ser um prazer te ver por lá Eu sei que vai chorar Quando me ver pode apostar Quando me ver outra vez Ui, 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 ai, ai Vai ser um prazer te ver por lá Eu sei que vai chorar Quando me ver pode apostar Maravilhoso!